Experimente as salsichas Copacol, para quem é apaixonado por sabor. O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, esteve nesta sexta-feira visitando a Copacol para anunciar as novas metas do governo no Ministério da Agricultura, dentre elas, subir de 7% para 10% a participação do Brasil no mercado internacional e a desburocratização dos trabalhos. Na sequência, foi servido um almoço na Agricultura para o ministro interino, sua comitiva e a imprensa. Logo após, Novak fez uma visita técnica ao abatedouro. Eu vim aqui para trazer algumas novidades, entre elas o AgroMais. O AgroMais é uma estratégia para que a gente possa alcançar a meta definida pelo ministro Blário Maggi de atingir 10% do mercado internacional, ou seja, sair de 7% para 10%. É uma meta ousada, mas possível. Essa é uma das medidas. No dia do lançamento do plano, junto com o presidente Michel Temer, foram 69 medidas anunciadas. Nós queremos chegar ao final de 120 dias com mais de 280 medidas de desburocratização, inclusive com a atualização do RISPO-A, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial, que é de 1952, que nós queremos colocar de acordo com a atualidade, de acordo com... Os procedimentos mudaram muito, né? Esse RISPO-A foi escrito na época do Brasil de 1952, é a época que não existia energia elétrica no campo. Era a época do Jeca Tatu, né? Hoje nós avançamos muito e queremos que o Ministério da Agricultura se fortaleça de modo eficiente. Para que ele se fortaleça, ele precisa desburocratizar, acabar com procedimentos que a atualidade já não comporta mais. O ministro está agora viajando para vários países, buscando mais inovações, mais tecnologia, né? Abrindo o mercado. Ele é o cacheiro viajante, né? O ministro Blairo Maggi saiu no dia 30 de agosto, retorna dia 26 de setembro, vai visitar oito países da Ásia e já está anunciando novidades, assim, maravilhosas. Nós, agora recente, vindo de Hong Kong, ele já anunciou, saiu inclusive no radar da Veja, dessa semana. Estamos aí com mais de 240 milhões de dólares em investimento já anunciado para o Brasil. Esperamos que a visita dele no Vietnã abra o mercado para os lácteos e é assim que a gente vai conseguir alcançar essa nossa meta. O ministro Blairo Maggi chega no dia 26, dia 1º de outubro eu saio. Uma visita à Itália, Japão, Rússia e Armênia são mercados potenciais. Para atingir essa meta ousada não vai ser fácil, mas ela é possível. E quando nós atingirmos, nós queremos que isso traga dividendos para o Brasil. São 30 bilhões de dólares que vão aquecer a economia, gerar postos de emprego e renda. E esse é o desafio que o presidente Michel Temer colocou à mesa. O agronegócio precisa gerar qualidade de vida e renda a toda a população e todos os setores precisam ser beneficiados com isso. Dentro desse projeto, o cooperativismo em região do Oeste do Paraná é importante nesse contexto? Não há dúvida. Nós queremos que esse exemplo aqui do PisaCop, que nós estamos lançando hoje, que vai estimular o crescimento e trazer para dentro dessa cadeia o pequeno e médio produtor, sirva de exemplo para outras regiões do Brasil. Para nós, receber o Ministro da Agricultura é gratificante. A oportunidade dele vislumbrar o que é o sistema cooperativista, mas principalmente os trabalhos que a cooperativa realiza com o seu quadro social e toda a comunidade e sociedade em que nós atuamos. Então é importante mostrar isso, mostrar todos os nossos desafios, as nossas perspectivas e que realmente o Ministério da Agricultura, nós temos certeza agora que esse novo ministro e esse ministro interior que nos visita hoje vai proporcionar principalmente a desburocratização das atividades para nós termos mais eficiência e mais rapidez na nossa comercialização e na produção dos nossos produtos. Comercialização que seja tanto no mercado interno como na exportação. Nós tínhamos uma certa burocracia que atrasava, vamos dizer assim, várias atividades relacionadas à indústria. E já com essas decisões da semana passada, já estamos vendo ações claras e concretas do Ministério que vai trazer benefício às nossas atividades, tanto na comerciação dos nossos produtos, principalmente carne, que é de frango e peixe, e também para exportação.